A CIDADE NO BRASIL E o tempo já não, a vida só me quer dizer Dizendo que tinha, sempre que tinha A vida se tornou, agora é de ser E o tempo já não, o tempo já não, o tempo já não E o tempo já não, o tempo já não, o tempo já não, o tempo já não, o tempo já não E o tempo já não, 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 o tempo Vamos chorar! Vamos chorar! Vamos chorar!